Música Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Programação Web com Java Antes de iniciar a videoaula, vou pedir para vocês não se esquecer de se inscrever no canal Para se inscrever no canal, basta apertar esse botão aqui, que eu estou apontando E nesse vídeo depois, ou em todos os outros, não esquecer de marcar o gostei, que é esse botão aqui Está aqui Então, com isso, vocês ajudam a gente com a divulgação do trabalho E além disso, também pedi para vocês avisarem que os códigos que eu estou produzindo aqui Todos eles vão estar disponíveis no meu GitHub, no diretório Programação Web Se você quiser, você pode dar um follow no meu repositório Aí quando eu atualizar ele, você vai ficar sabendo Beleza, então, dando continuidade O objetivo dessa videoaula e das próximas, é a gente começar a trabalhar com autenticação A autenticação nada mais é do que o famoso login e senha O usuário conseguir autenticar no sistema Beleza, para fazer isso, eu poderia fazer manualmente Ou poderia fazer usando algum framework Atualmente, muitas pessoas têm adotado o uso de frameworks Os dois mais famosos para se trabalhar com programação web Onde a parte de autenticação e controle de acesso é feita com frameworks Os dois mais famosos são o Spring Security e o Apache Shiro São os dois mais famosos Eu, particularmente, gosto mais do Apache Shiro Até porque eu acho mais simples configurar E no final, ele atinge o mesmo resultado O Spring Security, ele também integra com o JSF Mas, ao meu ver, assim, você tem que fazer alguns ajustes técnicos Para ele acoplar corretamente Então, por minha experiência, eu vi que o Apache Shiro Ele é mais interessante Quando o ambiente mesmo é Spring Falei errado O Spring, ele é mais interessante mesmo Quando você quer trabalhar com o ambiente Spring mesmo Aí o Security é mais interessante O Apache Shiro, eu achei ele mais genérico Ele acopla melhor Então, o meu objetivo é mostrar autenticação E controle de acesso Utilizando o Apache Shiro O Apache Shiro é esse daqui Deixa eu entrar no site dele Apache Shiro Esqueci aqui de entrar Esse aqui é o site dele Onde ele explica tudo Como que você configura Tudo Mas essas coisas eu vou estar explicando nas videoaulas Só para falar Essas videoaulas estão sendo patrocinadas Pela Carolina Mesquita Então, deixar meu agradecimento a ela E também falar que se você quiser colaborar Ajudar a Carolina aí A patrocinar essas videoaulas É só entrar em contato comigo Beleza, vamos começar então Para fazer o nosso projeto Eu vou usar o nosso famoso Projeto da Drogaria Que você já tem aí no GitHub Então, depois é só vocês baixarem Então, ele vai estar lá no meu GitHub Programação Web Eu estou usando essa versão aqui A 271 Foi a última aula que eu publiquei Então, é ela que eu vou usar Para estartar essa videoaula Então, eu tenho aqui o projeto da Drogaria Deixa eu adicionar ele no Tomcat Deixa eu adicionar Deixa eu tirar esses projetos daqui Vou adicionar ele, beleza Então, vamos começar a trabalhar A primeira coisa que eu tenho que fazer então É colocar a dependência do Shiro No projeto da Drogaria É a primeira coisa que eu tenho que fazer Para colocar a dependência Nós aprendemos que eu uso o POM Então, abram o POM.xml Aperta aqui no POM.xml E aí, desce até onde está as suas dependências Então, aqui estão todas que a gente já utilizou Para o nosso projeto Até tem uma aqui do Spring que está sobrando Mas, vou até tirar aqui Ela está sobrando Então, está sem uso Então, tem todas as dependências relacionadas Às aulas que nós trabalhamos Beleza Agora, eu vou adicionar aqui A dependência do Shiro A dependência do Shiro Para você saber qual é Ou você lê a documentação Ou você vem no site do Maven Em algum O MVN Repository Para procurar Então, eu vou escrever aqui Apache Shiro Beleza Ele achou O Shiro Core O Shiro Web E o Shiro E-Cache Por enquanto Vamos pegar somente O Shiro Core Vamos pegar só ele Por enquanto aqui Vamos pegar ele Eu vou pegar essa versão aqui 1.2.4 Que é de julho de 2015 Eu vou clicar nela Aí, eu vou no caso Selecionar essa dependência E vou colar lá Vou colar lá Vou colocar aqui Apache Shiro Core E agora eu vou salvar O que vai acontecer com o seu Maven? Ele vai começar a baixar No meu caso, foi rápido Porque eu já tenho ele No meu diretório No meu repositório Mas se vocês não tiver Ele vai começar a baixar Para a gente começar a trabalhar Beleza Qual que é a primeira coisa Que a gente vai fazer? A primeira coisa que eu vou fazer Eu vou fazer um ajuste Um ajuste Na nossa classe de domínio Por que? Vamos pegar lá O nosso usuário Então eu vou lá no domain Vou pegar o usuário Lá no usuário O que vai acontecer? O usuário Ele tem um campo senha Que é tamanho 32 Essa daqui É a verdadeira senha dele Só que o problema É que quando eu mostrei Nas videoaulas Como trabalhar com o usuário Eu não me atentei Ao fato do Ao fato do É... Da criptografia da senha Então o objetivo Dessa videoaula Na verdade Instalar o Shiro É bem rapidinho Então eu nem ia gastar Uma videoaula com isso Mas o objetivo É a gente Criptografar a senha Então se vocês lembrarem Abriu uma SQL de vocês Deixa eu abrir Se vocês abriu uma SQL Deixa eu abrir o meu rapidinho aqui Vocês vão verificar Que as senhas Quando eu salvei Elas não estão criptografadas Elas não estão Ou seja Isso impacta que Na verdade Se eu vou trabalhar Com um framework De autenticação E controle de acesso Que eu vou ter que Criptografar a senha No caso Eu vou usar aqui Um tipo de criptografia Que a gente chama de MD5 MD5 É uma criptografia Bem famosa Ela pega É uma criptografia Que ela só faz a ida Não faz a volta Ou seja O que isso quer dizer Que ela pega lá A sua senha E transforma Numa string De 32 caracteres Então você vê aqui Usuário E mandar listar Você vai verificar Que as minhas senhas Não estão Criptografadas Então eu vou ter que Acertar Primeiramente Isso Para que ele salve A senha De forma Criptografada Então A gente vai ter que acertar Isso primeiramente Tá Tem até sites Se você entrar depois Por exemplo MD5 Generator Se eu digitar Aqui E mandar achar Qualquer site Que você quiser achar aqui Só para a gente ver O que é o MD5 Então por exemplo Vou digitar aqui A minha senha Vou dar Essa daqui É a criptografia dela É isso aqui Na verdade Que eu deveria ter armazenado No banco E não E não Isso daqui Então A gente vai ter que Acertar Isso agora A gente vai ter que Acertar isso agora Para que daí Eu consiga Transformar Isso daqui Em Isso daqui Então o objetivo Da aula É fazer Isso hoje Beleza Para fazer isso A gente vai usar O Apache Shiro Core O Apache Shiro Ele traz com ele Vários algoritmos De criptografia Além do MD5 Tem outros Mas o mais simples É ele Então é o que a gente Vai estar Utilizando Beleza Vamos fazer um ajuste Então Para fazer esse ajuste Na verdade Eu vou ter que fazer Esse ajuste Por exemplo Fazer um teste Na camada DAO Para vocês verem Como que funciona A parte de criptografia Então vamos lá Nos meus testes Aqui Nos meus testes Então eu tenho lá O usuário DAO teste Eu não vou fazer tela Por enquanto Eu só vou Fazer a parte Dele Tá O que vai acontecer Na tela Na tela Na tela O usuário Ele vai abrir O sistema Aí a pessoa Vai ter que Digitar a senha Aí eu vou ter que Criptografar a senha Para salvar Beleza Só que aí Eu posso ter um probleminha Se der um erro Vamos supor que deu um erro Qualquer No banco O próprio Framework Vai falar Olha Deu erro Ao salvar Tá A hora que eu falar Que deu erro Ao salvar O que vai acontecer Ele vai no caso Já ter Criptografado a senha Então a minha sugestão É que a gente Não saia Criptografando a senha Sem se preocupar Com isso Então eu preciso Ter a senha Não criptografada E a senha Criptografada Tem que ter as duas A não E a sim Ou seja A não criptografada E a criptografada Por que eu preciso Guardar a não criptografada Porque se der algum erro Eu tenho que continuar Mostrando para o usuário A antiga E não a criptografada Se não o usuário Ele vai acontecer o que Ele digitou lá Oito dígitos Q1 W2 E3 R4 Beleza Foi isso que ele digitou Aí o que acontece Você manda salvar Se der erro Essa senha Q1 W2 E3 R4 Foi convertido Nesse negócio gigante Aqui ó De 32 caracteres Aí o que vai acontecer Ele vai ver Essa daí E não a anterior Ele vai achar estranho Porque o usuário Na verdade Não precisa saber Da criptografia É mais um mecanismo De segurança Para a segurança Deira Mas que não precisa Ficar sabendo Aí do nada Assim Ele tinha digitado Oito Agora está vendo 32 Que negócio estranho Então beleza Vamos acertar Isso então Então a ideia É a gente ter um campo Onde eu guardo A senha do usuário E aí eu tenho um campo Onde eu faço A criptografia De verdade Então vamos lá No usuário Para a gente começar E vamos Eu já tenho Esse aqui A senha Então para nós Vamos supor que Esse aqui Vai ser a senha Criptografada É essa que vai ser Salvada De verdade No banco Então eu vou criar Aqui agora também Private String Senha Sem Criptografia Criptografia Beleza Beleza Só que esse A senha Aqui Não é Que eu vou Guardar No banco Essa daqui Só vai servir Para o usuário Final Para que Para que ele Veja Então deu um erro Tinha oito Tinha oito Cartegs Beleza Continua mostrando Oito Cartegs Para ele Então Ou seja Eu digitei lá Q1 W2 E3 R4 Deu erro Eu não vou ver Aquele texto Gigante E se eu for O que eu vou ver Vai ser o texto Anterior Q1 W2 E3 R4 Então esse aqui Eu não preciso Guardar no banco Como eu não preciso Guardar no banco Nós vimos que eu tenho Um nome para isso Quando eu uso um campo E não preciso guardar Ele no banco Eu chamo ele Transiente Então eu vou Declarar ele Como Transiente Vou declarar ele Aqui Para ele dar uma Travada aqui No meu contra-espaço Esperar ele voltar Aqui Aí Vou declarar ele Como transiente Cuidado Que é o transiente Do java x Persistente Então quer dizer Que esse campo Aqui faz parte Da entidade De persistência Mas Ele não vai ser Salvo no banco É só um campo Temporário Para a gente Trabalhar com ele Beleza Vamos criar agora O get set dele Get Senha ser criptografia Set Dele Beleza Criei o get E o set dele Vamos voltar Agora para o down Agora vou modificar O down Então no down Eu busquei A pessoa 1 A pessoa 1 Se não me falha Memória Sou eu mesmo Deixa eu ver aqui É o meu cadastro Pessoa 1 Beleza Isso mesmo Pessoa 1 Sou eu mesmo É o usuário Sérgio Busquei a pessoa Aqui encontrada Aí eu mandava salvar Então eu colocava Que ele já estava ativo Qual era a pessoa Qual era a senha E qual é o tipo O tipo A É o tipo administrador E mandava salvar Onde que está o B.O. O B.O. está aqui Na linha 23 Eu estou salvando O texto antigo E não o texto Novo Então o ideal O que que é Vou lá no banco Vou apagar então Esses usuários Que eu tenho Vou clicar aqui Vou clicar neles Vou apagar eles aqui Dá apply Beleza Apaguei eles Agora eu vou criar Um novo usuário No padrão novo Que eu preciso Então essa senha aqui Na verdade é a senha Que o usuário sabe Mas não é a senha Que vai no banco Então o que que eu vou fazer Usuário.7 Senha Sem criptografia Eu digito Isso daqui Então Na tela Futuramente Essa é a senha Que o usuário Sabe É a minha senha Na hora de guardar Eu não guardo isso Eu tenho que guardar Isso em cima Criptografado Beleza Agora entra o xigo Então Para criptografar O xigo Ele tem como Criptografar md5 Para isso Ele usa uma classe Que a gente chama De hash Então se você vier aqui Vou criar aqui Simple hash Essa daqui O simple hash É uma classe do xigo Para gerar hash simples Hash simples Nada mais é Que ele cria o md5 Para nós O md5 simples Existem outros tipos De hash Mas agora Não vem ao caso Então vou criar aqui Um simple hash Vou chamar ele de hash Mesmo Igual a new Simple hash Aí eu tenho que passar aqui Qual é o nome do algoritmo Que eu quero Então o nome do algoritmo É md5 Então você passa o nome aqui Do algoritmo que você quer Agora eu consigo pegar Isso daqui Que eu estou grifando E aplicando o algoritmo de md5 Transformar ele nesse negócio aqui C62 d9 C62 d9 29 Por aí vai Vamos fazer isso Então Como Aqui dentro do set Sem Então você vai dar Hash Ponto Aí ele tem vários Métodos aqui Tem vários métodos Para você estar Trabalhando Mas o que nos interessa Aqui Ele tem O 2x Tem Por exemplo Esse aqui Dá para pegar o nome do algoritmo Tem Esse outro aqui Que é uma coisa Bastante avançada Que são interações Salt Que são para fazer md5 Os mais seguros Ou seja Dá para brincar E bem Até com o hash Simples Bem Vamos criptografar Agora então Faltou O seguinte Ao criar o simple hash Eu tenho que passar Aqui para ele também Qual que é o objeto Que vai ser criptografado Na verdade Ele não pode vir aqui Ele vai ter que vir aqui embaixo Vai ter que vir aqui embaixo Então eu falo Quando eu crio um hash Que o algoritmo Vai ser md5 Aí eu coloco Vírgula E falo Qual que é o objeto Não criptografado O objeto não criptografado É o usuário Ponto get Senha Sem criptografia Então passei Qual é o algoritmo E passei Qual é o objeto Não criptografado Aí para o campo Sem O que eu faço Eu dou Hash.tox Hash.tox Ele vai Criptografar Para mim Ele vai fazer A criptografia Para mim E vai armazenar Aquele número Que você viu Esse número Aqui ó É esse aqui Que ele vai gerar 2x Gera isso daqui Por que 2x Se você perceber Ele só usa A base hexadecimal Ou seja Ele usa de 0 Af Para gerar A senha Então agora Vamos testar Para ver se ele vai armazenar Certo Eu vou tirar O ignore Aqui Vamos ver se tem mais algum Não tem ninguém rodando Botão direito Run as JUnit Test Vamos ver Vamos ver aqui Aí Deu verde Deu ok Ele rodou Mas vamos ver lá no banco Se ele salvou mesmo Aí ó C2 C62 D92 C62 D92 Blá 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 Ou seja Aí ó Agora ele gravou certo Assim ó O que importa Essa senha aqui ó É essa aqui Que vai ficar É a senha criptografada Que tem que ser salva É essa que importa Para nós Vamos gerar Pelo menos então Um para cada um Então eu vou gerar Por exemplo A Patrícia Aqui E para o Rafael Então eu vou ter Os tipos de usuários Que eu tenho É legal você criar Pelo menos um para cada Eu tenho o balconista E tenho o gerente Então eu vou gerar agora Para o usuário Deixa eu ver aqui ó Para o usuário 2 Que é a Patrícia Então usuário 2 Que é a Patrícia Então aqui Vou colocar Pode deixar a mesma senha Se você quiser Só vou colocar Que o tipo é Balconista Então eu vim aqui Ou se quiser até mudar A senha Fica a seu critério Então aqui você põe a senha Que você quiser Eu vou deixar padronizado Igual para todos Tá Botão direito Vou pôr ela como gerente Gerente Botão direito Run S JUnit Test Esperar rodar aqui E mais um aqui Eu vou criar um usuário A senha do Rafael Que ele vai ser Balconista Botão direito Run S JUnit Test Então cria pelo menos Um usuário Para cada Tipo de usuário Que você tem Porque futuramente Eu vou fazer A parte de Autenticação E daí eu vou precisar Fazer os testes Então eu vou precisar Pelo menos De um usuário De cada tipo Então aqui ó Eu tenho um usuário Agora administrador Um gerente E um balconista Os três estão com a senha Criptografada Que é o que eu Preciso Então lembrando Que para os três Eu coloquei a mesma senha Mas o ideal seria Que você cadastrasse Uma senha diferente Para cada um Mas beleza Então pessoal É isso o objetivo Dessa videoaula É ensinar vocês A criptografar A senha Agora O próximo passo Vai ser a gente Fazer a parte Referente A autenticação Ou seja Eu consegui Logar Mas isso vão ser Alguns passos Eu vou ter que Primeiro fazer o método Fazer a tela E por aí Segue então Beleza então Então a gente se vê Na próxima videoaula Não esqueça de curtir E compartilhar o canal E a aula E deixo novamente O meu agradecimento Para a Carolina Que ela que está Auxiliando a gente Com o patrocínio Para estar realizando Essa aula E lembrando Se você quiser ajudar Ela no patrocínio É só entrar em contato Comigo Ou com ela mesmo Para a gente Dar continuidade É isso pessoal A gente se vê Na próxima Abraços Até mais